Rebeca, hein? Rebeca, Rebeca, o que dizer desse orgulho? Desse orgulho brasileiro com a mulher mais, que tem mais Mediolimpíadas Trazendo orgulho aí pro Brasil, né gente? Ganhou da Simone Bars, ganhou da outra americana E se torna a maior medalhista do Brasil, gente, vocês tem noção? Ela ganhou da Simone, cara, que loucura, né? E aí a Rebeca, ela se torna aí uma das maiores medalhistas do Brasil Que orgulho ali no ginásio E já tem mais pessoas que se inscrevendo lá no ginásio, agora há pouco São 420 vagas, já fechado Pra várias Rebequinhas que vêm por aí pro Brasil, gente Que legal, gente, olha que legal Deixa seu comentário aí, deixa seu like aí Rebeca é ouro! Uhul! Aí sim, gente Tchau